As imagens fornecidas pela polícia civil mostram o exato momento do crime. A cena é chocante. O Luiz Henrique é jogado para um canto. Já a dona Rosângela é arremessada para longe e morre. O crime ocorreu no dia 1º de julho. O homem que dirigia o carro fugiu sem prestar socorro. Após a investigação, a polícia prendeu Jarmildo Bezerra da Silva, de 38 anos. Após a ocorrência do acidente, a namorada dele foi deixada por ele no local e embarcou num veículo, foi buscá-la. Através das placas desse veículo, chegamos ao proprietário desse veículo, a namorada do Jarmildo, e por seguinte, levantamos a autoria do crime. Rosângela Garcia Ishikawa e Luiz Henrique Tavares foram atropelados na avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília. Luiz foi levado para o Hospital de Urgências de Anápolis, UANA, e hoje se recupera em casa. Traumatizado, ele não quis gravar entrevista sobre o que aconteceu. Naquela noite, do dia 1º de julho, o Jarmildo estava dentro do carro com a namorada, bem aqui onde está esse veículo vermelho. Ele brigava com a namorada, parece que até a agredia. Então, o Luiz Henrique foi lá e tentou intervir. Falou com o Jarmildo. O Jarmildo parece que se acalmou, mas isso só parecia mesmo. O Luiz Henrique foi ali onde estão aquelas motos, porque ali à noite fica uma banquinha de lanches. E aí ele esteve lá, começou a conversar com a dona Rosângela. Eles eram amigos, conhecidos aqui da região. E aí eles vieram atravessando a rua e chegaram mais ou menos aqui, onde eu estou. O Jarmildo pegou o carro ali, seguiu reto, como se fosse embora, subiu à rua, à avenida Ayrton Senna. E lá naquele retorno, ele voltou. E quando ele voltou, ele já pegou embalo, veio descendo a avenida. Quando chegou mais ou menos aqui, ó, embalado, de uma hora para outra, ele jogou o carro aqui em cima do canteiro central. Bem aqui nesse ponto, inclusive até hoje tem marcas do carro, bem nesse ponto, ele atropelou o Luiz Henrique e a dona Rosângela. Luiz Henrique, por sorte, caiu mais aqui próximo. Já a dona Rosângela foi arremessada próximo àquela lixeira. Ela morreu na hora. O Jarmildo, de forma covarde, desceu aqui essa rua, na contramão, e fugiu sem prestar assistência. A dona Rosângela não participou da discussão. Estava no lugar errado, na hora errada. Não tinha nada a ver com a discussão. Ela só estava conversando com o Luiz, que o Luiz também é amigo nosso e tal, e os dois sempre ficavam conversando. Ficavam conversando ali, ficavam conversando aqui, junto com a gente aqui. E aí, infelizmente, veio acontecer essa tragédia, né? No interrogatório, Jarmildo Bezerra da Silva apresentou uma versão dos fatos que, para a polícia, é fantasiosa. Ele disse que o indivíduo, o Luiz Henrique, que teria interpelado na briga entre ele e a namorada, teria feito menção de estar armado, colocando a mão na cintura. Mas, através das imagens das câmeras de vigilância, é possível observar que ele, deliberadamente, atirou o veículo na direção do Luiz Henrique e da senhora Rosângela, levando a óbito. E essa versão, a gente acredita ser fantasiosa. Jarmildo deve ser indiciado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Ele está à disposição da justiça no presídio de Anápolis.